Pelo menos 20 pessoas morreram nas estradas gaúchas no feriadão de Natal. Foram 7 mortes a mais do que no Natal passado. Muitos acidentes foram causados pelo excesso de velocidade. A nossa equipe acompanhou a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal com um radar móvel. E em apenas 15 minutos, 15 minutos, 40 motoristas foram flagrados acima do limite. Veja. O maior número de multas nas estradas são de motoristas que ultrapassam o limite de velocidade permitido. Tem aqueles que fazem o zigue-zague, esse que é o problema, esse é o perigo. Eu estou andando na velocidade da via e tem carro passando por mim muito rápido. A maior parte das infrações são provocadas por desatenção ou imprudência dos motoristas. Coisas que poderiam ser evitadas. Aqui na BR-290, o limite é de 110 km por hora para veículos leves. Durante 15 minutos, nossa equipe acompanhou uma fiscalização e foram registradas 40 infrações na principal rodovia de acesso ao litoral norte do estado. Mesmo com todo o equipamento, nada discreto. Neste feriado, a Polícia Rodoviária Federal aplicou mais de 3 mil multas por excesso de velocidade com o auxílio do radar móvel. Mas os agentes acreditam que a maior ocorrência é de uma outra infração, bem mais difícil de flagrar. Hoje, o uso celular é o maior problema do trânsito, porque ele tira a atenção do motorista, ele atrapalha a condução veicular, só que é uma infração de difícil constatação. Acho que temos que investir muito em educação do trânsito, forte. Perceberam que o Policial Rodoviário Federal falou, e o cidadão motorista também, que tem essa percepção? Educação para o trânsito é algo que, a meu ver, e ao ver de muitas pessoas, boa parte das minhas opiniões, pessoal, não é só da minha observação, não. É de pessoas com quem eu conversei ao longo da vida jornalística, ao longo de 30 anos, fazendo entrevistas com especialistas sobre vários assuntos. E alguns assuntos demoram a se resolverem, arrumarem solução. Então, ele continua ali, apertando a teclinha, eu permaneço aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, solução, solução, e não aparece. Educação é tudo. A educação vale contra problemas de saúde, contra violência, a educação é tudo, gente. A pessoa bem educada tem horizontes diferenciados, ela enxerga os problemas e consegue criar soluções, observar soluções. O excesso de velocidade, todo ano tem isso. É uma triste tradição aí, os motoristas correrem esse risco, ainda mais em estradas estreitas, como algumas que levam ao interior gaúcho. A 116 é um horror. Nós mostramos ontem, inclusive, uma das reportagens premiadas pelo SBTRS em 2018, a reportagem do Andrei, falando desse problema. Uma estrada que era para ter sido concluída em três anos, era para ter sido concluída em 2015, até agora não está pronta. Pouco mais da metade está pronta. Você tem que imaginar que Brasília foi construída, a cidade capital do Distrito Federal, o Distrito Federal foi construído em apenas cinco anos. Olha o tamanho da incompetência dos atuais gestores do poder público, das divisas, dos recursos. É uma incompetência o Brasil hoje em dia, está cheio de gente incompetente, incapaz e incompetente. A questão do celular, que nem o policial falou ali. O celular é uma fonte de distração. Então, acho que tem que ter, como eu falei no começo do bate-papo aqui, ou do monólogo, como vocês quiserem, o comentário, tem que ter, sim, educação desde cedo no trânsito. Conscientizar as crianças em como se comportar no meio de uma coletividade. Skate, bicicleta, carrinho, patinete, patins, moto. Tem que saber como, tem que aprender isso desde cedo. Tchau, tchau.